Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC, parte de efeitos de vídeo. Nesta aula vamos ver o efeito Extract e o Convolution Kernel. Esses efeitos aqui estão presentes desde as primeiras versões do Premiere também, são bem simples. Começando aqui com Extract, tem um arrasto para cá. Veja que ele faz uma extração realmente de cores aqui, mantendo a parte mais escura e onde realmente está mais claro ele mantém. E como todos os efeitos, a gente pode trabalhar aqui, tanto a parte de deixar mais soft ou não. Você pode considerar isso um efeito ou não, dependendo para a situação que você queira. Por exemplo, se eu pegar aqui uma outra imagem, olha. Essa aqui já me dá um resultado diferente, porque cada cena é diferente. Olha só, aqui ó. Deixa eu aumentar o tamanho dessa cena aqui no Motion. Olha como é que ficou, que estranho. Loucuragem, né? Eu posso achar mais soft ou não. Porque essa cena tem tons diferentes, tem uma iluminação diferente. É por isso que nem sempre o resultado vai ser o mesmo, de uma cena para outra. Olha só. Então o legal, que é muito simples de aprender aqui, que quando você mexe, ele sempre vai te dar um resultado. Sempre, deixa eu selecionar, né cara? Eu estava com essa aqui selecionada. Uma bagunça que fez. Tem que selecionar a cena. Ó, Black Input Level. Então, a entrada de preto na cena. Ó, ficou só as luzes aqui. Eu tiro. Deixo normal, tiro totalmente o preto. Da cena que eu posso entrar aqui. White. E aqui eu deixo mais soft ou não. Então, não sei se eu posso considerar isso aqui um efeito ou não, mas pode dar um resultado interessante dependendo para o que você precisa. Esse é o Extract. Deixa eu selecionar aqui. Vou dar um Delete para apagar o efeito. Desta aqui, seleciono também. Clico aqui no Extract. Vou dar um Delete para apagar o efeito. Aqui não apagou. Agora apagou. E aí nós temos o Convolution Kernel. Convolution Kernel. Arrasto. Aqui também fica uma doideira, tá? É muito parecido com aquele primeiro efeito que eu mostrei para você. Dos levels, dos níveis que você pode clarear. Então, aqui nós temos do M11, M12, M13, M14 até M33. Que é um padrãozinho dele aqui. Onde você pode mexer a escala. Ó, clareando ou escurecendo. Consegue ver? Só que aqui, ó. Ele joga uma luz em toda a cena. Não é que você vai clarear o ambiente. É como se eu deixasse mesmo opaco. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Colocar um Keyframe aqui. Um Keyframe aqui. E eu fazer isso aqui com a cena, ó. Consegue ver aqui, ó. Ó. É a mesma coisa. Eu estou deixando meio que transparente para o preto. Então, todas elas você pode modificar. Ok? Ok? Então, dependendo se a tua cena está muito escura. Você tem várias opções aqui para clarear. Vai clareando todas até que fique realmente claro. Aqui ficou horrível. Né? Ficou muito feio. Ou você coloca para o lado esquerdo em que você vai escurecer. Se a tua cena está muito clara, você pode ir escurecendo. Então, é isso que faz essas duas funções aqui. Tanto o Extract como o Convolution Kernel. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para você esse recurso do ProCamp. Que é muito legal para você trabalhar a questão da saturação de cor do Hue. Que você pode trocar as cores do ambiente. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.